Os postos de saúde da família de Teresópolis estão dando início ao novo formato do programa de combate ao tabagismo no município. Nesta sexta-feira será realizada uma reunião com quem estiver interessado em fazer parte do grupo, que terá acompanhamento de um ano para conseguir largar o vício do fumo. Nossa reportagem conversou com as profissionais responsáveis pelo atendimento, que explicaram como será desenvolvido o programa. Hoje o cigarro é uma doença crônica e é uma causa evitável de morte, está relacionado com vários tipos de câncer, com infarto. E o nosso posto está sendo pioneiro na cidade nesse trabalho, de fazer com que as pessoas parem de fumar. No dia 14, amanhã, será feita na parte da tarde uma palestra de orientação e convite, e também uma seleção para que os pacientes venham participar do grupo conosco. A nossa unidade já faz um trabalho anti-tabagismo nas consultas médicas de enfermagem. Pacientes já estão conseguindo diminuir o número de cigarros. E o grupo vai ser importante porque ele vai abordar o cigarro de uma outra maneira. O vício tem três pilares, que é o da droga, da nicotina. O comportamental e o psicológico. Então, será trabalhado esses três aspectos do vício. E qualquer pessoa pode vir aqui, é só o pessoal da região aqui que é atendido por vocês? Não, qualquer pessoa pode vir participar. Será feita uma entrevista para identificar o grau de dependência, o nível do perfil de cada paciente com as doenças de cada um, a individualidade. E a partir de então, será selecionado aqueles com grau de dependência maior. Os outros que não foram selecionados também receberão as dicas, as orientações, e poderão ter assistência, tanto na nossa unidade, quanto qualquer outra unidade de saúde do município. Um grande problema que os profissionais de saúde identificam nas pessoas que tentam parar de fumar é a utilização, sem orientação, de medicamentos ou dispositivos como cigarros eletrônicos. O cigarro eletrônico é um cigarro. Hoje já tem estudos afirmando que ele também é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Em relação ao adesivo, em relação aos medicamentos, são, assim como eu disse, medicamentos. E será feita uma avaliação do paciente, porque assim como qualquer remédio, existe contraindicação, existe indicação, e o paciente, para estar usando isso, ele não pode estar fumando. Existem problemas sérios, se a pessoa fumar usando adesivo, usando goma, pastilha, e até mesmo a propiona, que é um medicamento que é usado para isso. Aqui a Secretaria de Saúde vai dar todo o apoio nesse sentido, e eu como médica, Ana, como enfermeira, vamos fazer a seleção para que seja um apoio, e não uma complicação para a pessoa que quer parar de fumar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata até metade dos seus usuários, ou seja, mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Por isso, a importância é de se desenvolver ações contra o vício. A captação dos interessados no programa acontecerá em todas as unidades de saúde do município e na Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde. Nós estamos convidando a todos que queiram parar de fumar. Estamos aqui com as nossas portas abertas para receber toda aquela pessoa que tem o desejo de parar de fumar. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Estamos aqui, vamos dar todo o nosso apoio e tenho certeza que nós vamos conseguir.